Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Daniel Chaves, sou professor daqui da disciplina de História Contemporânea. A gente está trabalhando na nossa quinta aula, tá? Dessa disciplina, que é uma disciplina ofertada na graduação em História na Universidade Federal do Amapá. Estou compartilhando aqui a minha tela com vocês, para que vocês possam ver também, e isso é muito importante sempre, a situação cuja a gente se encontra no decorrer da disciplina, tá? Então, a situação é essa aqui, nós estamos na disciplina do período emergencial, todo mundo já sabe. Isso tudo já está, para quem acompanha aqui as aulas, bem explícito. Quem não tiver ainda, dá uma voltadinha no conteúdo. E nós vamos chegar aqui, aproximadamente um terço do conteúdo da disciplina, tá? Que a gente vai abordar um tema, na minha opinião, é super importante, super exemplar. Todo o século XIX, essa questão política, ela é fundamental para a gente compreender a contemporaneidade, né? Para a gente entender o 20 e o 21. Mas essa aula aqui, ela tem um conteúdo super expressivo, super importante, que eu vou chamar a atenção de vocês para a gente conversar. Tá legal? Vamos em frente. O que que a gente está falando hoje? A gente está falando hoje da Comuna de Paris, tá? Comuna de Paris, que, como vocês vão poder achar com muita facilidade na internet, foi um pequeno governo socialista revolucionário, que controlou a cidade de Paris, capital da França, entre março e maio de 1871. Ou seja, se a gente for trabalhar cronologicamente, 2021 menos 1871, faz com que nós estejamos no ano de 2021, nos 150 anos, alguns historiadores gostam dessa questão das datas e tudo mais, nós estamos nos 150 anos da Comuna de Paris, agora, inclusive, na semana que vem, completando o fim da Comuna, né? A gente está hoje no dia 20 de maio de 2021. Essa Comuna, ela governou Paris por dois meses, estabelecendo uma série de políticas que tendiam a um sistema progressivo e secular de social-democracia, vamos chamar assim, muito precoce falar exatamente, mas a coisa mais próxima nesse sentido seria algo como uma social-democracia, uma democracia participativa, incluindo coisas super revolucionárias para a época, como a separação entre igrejas de Estado, auto-policiamento, a remissão do aluguel durante o cerco, a abolição do trabalho infantil, direitos de empregados de adquirir empresa abandonada pelo proprietário, quer dizer, uma série de correntes revolucionárias, mulheres, socialistas, anarquistas, que eram super importantes, correntes nessa época dentro da discussão revolucionária, né? Do que seria o socialismo, e o socialismo realizava um grande experimento internacional aqui no Congresso, aqui na Comuna, desculpa, vale muito a pena observar, o que eu diria que vale muito a pena, né? Por que que isso é algo muito sério? Por que que eu acho que vale a pena olhar a Comuna de Paris com carinho dentro da contemporaneidade? Só pelos fatos? Não, isso é pouco. Vale a pena olhar para a Comuna de Paris, a luz do que foi a experiência histórica. O que foi a experiência histórica? A Comuna de Paris, para muitos intelectuais, tanto do campo da esquerda, quanto sociólogos cientificamente alheios a essa questão ideológica de pontos de visão, de perspectivas, eles alegavam que a Comuna de Paris teria sido o primeiro exemplo de uma ditadura do proletariado, e de uma consciência proletária cosmopolita na Europa na Revolução Industrial, no contexto da Revolução Industrial. Esse conceito de ditadura do proletariado, por si só, mereceria uma sessão específica, tá? Para a gente trabalhar de forma devida. Mas vamos lá. O que seria uma ditadura do proletariado? A ditadura do proletariado seria uma condição... Essas coisas de celular são terríveis. Vou botar isso nesse conceito. A ditadura do proletariado é um termo decorrente do debate marxista, debate do campo da esquerda científica, tá? Que surge como um conceito, obviamente, que seria capaz de sintetizar uma condição, uma condição na qual o proletariado assume o poder. A ditadura do proletariado seria uma forma de governança, ainda que difusamente descrita dessa forma. Quem falou pela primeira vez sobre o que é ditadura do proletariado foi um homem século XIX, chamado Joseph Weidemeyer, um prussiano, ou seja, alemão. E o que a gente está chamando de ditadura do proletariado é nada mais nada menos que o controle do Estado, não só dos meios de produção, mas do Estado, por parte da classe trabalhadora, do proletariado. É a ideia de uma vindicância intermediária, do Estado intermediário, entre uma economia capitalista que está sofrendo uma revolução na direção de uma economia comunal, comunista. Então, o que a gente chama desse processo, uma variedade enorme de discussões, tá? Desde os mais libertários, que vão alegar que ditadura do proletariado é um processo no qual o princípio leninista de descentralismo democrático não é interessante, até intelectuais que vão argumentar, militantes que vão argumentar na direção de, sim, se é necessário uma vanguarda revolucionária, que estabeleça o centralismo democrático, que burocratize, de alguma forma, as decisões, que não impliquem um puro espontaneísmo revolucionário. É um debate enorme, tão importante quanto o debate da segunda internacional socialista e da terceira internacional socialista. Mas a Comuna de Paris foi esse experimento, e vale muito a pena olhar para a Comuna de Paris através desse prisma, tá, pessoal? De uma tentativa de realização de um projeto revolucionário popular na Europa durante a Revolução Industrial, ou seja, quando a epítome da questão do proletariado estava se formando. A Comuna de Paris ocorreu depois da derrota da França na Guerra Franco-Alemã e do colapso do Segundo Império de Napoleão, Napoleão III, na década de 70 do século XIX. Os parisenses se uniram para derrubar esse regime existente, que falhou em proteger a França da derrota perante a Prússia, que hoje pode se chamar de Alemanha, um Estado antepassado da Alemanha, que teve um papel muito importante. A Comuna, ela aprovou num conselho de gestão, muito interessante, né? Políticas socialistas, supervisando funções da cidade, mostrou uma capacidade básica de fazer com que a cidade não parasse. O que, se vocês colocarem os sapatos da época, em 1871 era uma questão muito séria. Em 1871, não havia um governo socialista ocorrido numa grande capital europeia. Nem no mundo. Não conforme o socialismo marxista-científico que nós conhecemos na sociologia e na ciência política. Então, é um fato revolucionário por si só, pelo estabelecimento de uma forma inédita, ou quase inédita, de governo. Com a questão do proletariado candente, com a questão da classe trabalhadora determinada, do papel de diversas correntes no interior do proletariado, sem nenhum tipo de monopolitismo. Mas, a Comuna de Paris foi derrotada pelo exército francês, pelos conservadores. Nós poderíamos dizer que a Comuna de Paris foi a maior e a última revolução popular da Europa Ocidental, do século XIX. Encerrando um ciclo que começaria aproximadamente 100 anos antes, entre, em algum lugar, entre 1789, a Revolução Francesa, a Comuna da Bastilha. Então, isso seria, esse arco de praticamente 100 anos de revoluções, de temores e de terremotos políticos, seria o motivo pelo qual a gente pode se referir à Comuna de Paris, como um fechamento de ciclo, vamos dizer assim. Ainda que isso seja uma questão meramente especulativa, arbitrária, a história não obedece a essas questões. O tempo não obedece à cronologia dos homens. Mas, a Comuna de Paris, tal qual as revoluções da primeira metade do século XIX, elas criaram um precedente. Elas semearam uma possibilidade. Que é justamente uma possibilidade que vai se confirmar aproximadamente 40, 50 anos depois da Comuna de Paris. Foi a Revolução Russa. Foi a tomada do Estado por movimentos políticos originados, ou representantes, da classe trabalhadora. Criou todo um patamar, todo um padrão, todo um paradigma de relações políticas inéditas para o século XX, que foi o século onde muitos de nós nascemos. E até hoje é um debate importante. A esquerda hoje é uma alternativa política, regular, formal, viável, reconhecida, não como balbúrdia, ou como algo que vai contra o sistema político formal. Já é algo aceito, francamente, dentro do sistema político formal. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente aqui no nosso conteúdo. Com a queda do Segundo Império Francês, o fim do governo monárquico e uma humilhante derrota da França, Paris foi sitiada e bombardeada por tropas prussianas em janeiro de 1871. Com a população se sentindo, obviamente, profundamente ofendida por uma invasão estrangeira. E, principalmente, se ressentindo pelo fato de que o governo francês, com uma atitude incipiente, e o recém-proclamado Império Alemão, acabassem ferindo não só a violabilidade, a inviolabilidade do território nacional francês, da sua capital, que é um motivo de orgulho para os franceses, é óbvio que tem que ser assim, como também a possibilidade de uma restauração monárquica. Lembrando que o século XIX é um século onde essa questão fica um ping-pong desgraçado. República, restauração, conservadorismo, libertarianismo. A coisa passava por uma profunda indefinição. Aliás, essa indefinição é um traço recorrente da contemporaneidade. A contemporaneidade não obedece a coreografias. Então, quando os cidadãos fizeram essa insurreição em março de 1871, imediatamente ergueram barricadas e foram para o pau, foram para a briga. E essa comuna veio de uma série de segmentos da sociedade insatisfeitos com essa situação. Em 1871, a França estava profundamente dividida entre a grande população rural, católica e conservadora do interior da França, e as cidades mais republicanas como Lyon, Marseille e Paris. Durante as eleições parlamentares, ainda de 1869, ainda com o Império Francês, o Segundo Império, 4 milhões e 400 e tantas mil pessoas votaram nos candidatos bonapartistas, enquanto uma oposição republicana também se mostrou específica. Em Paris, no entanto, essa situação foi inversa, onde os republicanos dominaram. Então, dos 2 milhões de pessoas em Paris em 1869, de acordo com o que era o censo, 500 mil trabalhadores, quer dizer, havia uma mobilização urbana, cidadina, expressiva na direção do republicanismo. Isso fez uma diferença enorme para explicar por que Paris se tornou esse epicentro da comuna, por que esse fenômeno acontece na cidade de Paris. E ajuda a gente a contextualizar aquilo que a gente disse, que a comuna de Paris é um experimento político e social, obviamente decorrente de uma sociedade que passava pela sua revolução industrial. Por que uma comuna? O descontentamento pode ser rastreado, se a gente quiser olhar para trás, até os primeiros levantes de trabalhadores na década de 30 do século XIX, em Lyon e Paris, as revoltas dos Caneux, que eram trabalhadores da seda, da indústria seda, da indústria têxtil, que estiveram entre as primeiras revoltas operárias bem definidas do período da época da Revolução Industrial, de algum lugar entre 1780 e 1860, vamos dizer assim, arbitrariamente. Muitos parisenses, em especial esses trabalhadores das classes médias baixas, apoiaram uma república democrática. Uma exigência para que Paris se autogovernasse do seu modo, por um conselho eleito, era algo interessante, era algo que era apreciado nas cidades francesas menores, mas negado a Paris por um governo muito interessado, um governo nacional interessado em manter a ordem na capital, no centro político. Eles também queriam uma forma mais justa de administração da economia. Então a sociedade francesa estava muito desgastada na década de 70 do século XIX, por conta da guerra, por conta do que foram os fracassos dos impérios, por conta de todas as tensões políticas dos últimos 100 anos. E isso fez a diferença para criar um caldeirão de tensões que derramou com a Comuna. Além disso, movimentos, olhando para fora, já que a gente falou da parte de dentro, movimentos socialistas como a Primeira Internacional, que é uma espécie de congresso socialista. As forças socialistas já se encontravam, de alguma forma, difusos, e pouco a pouco, em função das revoluções comunicacionais da época, o contexto social europeu, pouco a pouco os movimentos socialistas começaram a conversar, a trocar informação, a se entender, a buscar justamente uma questão, já que a Revolução Industrial se internacionalizava, o capitalismo avançava, o proletariado também buscava a sua internacionalização, a sua união. Não só nacionalmente com os sindicatos, mas internacionalmente com as chamadas internacionais socialistas. No início de 1867, uma série de empregadores parisenses, trabalhadores da produção de bronze, tentaram desindicalizar seus trabalhadores. e isso gerou um problema grave, as greves começaram a surgir e a confrontar políticas repressivas por parte dos empregadores, do Estado, da polícia, que antes não eram motivo de conflito. Então, o que a gente está tentando dizer aqui é mais ou menos o seguinte, o acirramento das condições, o acirramento da divisão social do trabalho implicou, colateralmente ou inequivocamente, num acirramento das relações, do ânimo das relações sociais. Opa! Xiii! Peraí que eu arrumei um bug aqui na tela. Pororou? Pô, pô. Vocês viram que bugzão na tela? Pois é. Gravar a aula direta assim ao vivo dá nisso, né? Deixa eu ver aqui se foi alguma coisa que eu passei para limpar o mousepad. Eu acho que foi. Não limpem o mousepad enquanto gravam a aula, viu, pessoal? Pode dar problema. Então, vou continuando a linha de raciocínio. Qual é? O acirramento das condições sociais, obviamente foi acelerado, o abismo social começou a crescer, a divisão social do trabalho começou a se tornar um problema enorme, de uma tal forma que a sociedade francesa, como várias outras na Europa, a gente vai ver isso daqui a pouquinho no conteúdo da disciplina, várias dessas, esses tecidos sociais começaram a se esgarçar, o tecido começou a ficar muito puxado. Por quê? Porque a gente está falando de uma sociedade que começava a enfrentar tensões sociais que não enfrentava antes uma desrotinização da sua estrutura social que era inédita. Isso deu muito problema, isso gerou muito conflito. Por quê? Porque os trabalhadores já estavam se organizando mais, porque já tinha sindicato, porque o pessoal já conhecia a experiência mundo afora, porque havia uma série de possibilidades inéditas. Toda a mesma forma que o capitalismo avançava na direção da industrialização, os trabalhadores também se organizavam na direção de propor formas de organização, de luta, que fossem distintas. E isso ajuda a explicar muito o mito, a mitologia por trás da Revolução de Paris de 1871, a Comuna de Paris, como é chamado. Porque muitos trabalhadores que ali fizeram essa revolução, esse processo revolucionário, conseguiram criar um paradigma, um mito fundacional da luta de classe. E, a partir daí, ainda em 1867, uma multidão, uma manifestação pública em Paris foi respondida com a dissolução desse comitê executivo da manifestação. Então, notem que a sociabilidade já estava começando a se orientar em favor de uma consciência de classe, que é algo muito importante para falar em luta de classe, em ditadura do coletariado, igual a uma dessas coisas. E, com o aumento dessas tensões, a escolha por uma proposta conservadora por parte do Estado gerou uma escolha de uma proposta também radical por parte dos mobilizados. E isso foi, inclusive, impactado em 1868 no Congresso de Bruxelas, da primeira internacional. Desses grupos, digamos assim, radicais e revolucionários em Paris, nós poderíamos e a historiografia em geral se refere mais ou menos assim à existência de dois grandes grupos, tá? Os republicanos radicais, que eram mais conservadores, apesar de chamados de radicais, e acreditavam que era preciso levar a ideia de república ao máximo, ao ponto mais extremo possível para criar uma conciliação nacional. Obviamente, Jorge Clemenceau foi uma dessas pessoas, vocês podem rapidamente ver a importância do Clemenceau, depois ele foi membro da Assembleia Nacional, ele foi primeiro-ministro da França, e os revolucionários, ou, vamos chamar assim, esses revolucionários de blanquistas, que eram seguidores de um intelectual, de um militante chamado Louis-Auguste Blanquin, que era extremamente carismático e que tinha uma forma de organização que ficou, até hoje, no campo semântico das esquerdas, conhecido como blanquismo, que é um espectro de concepções de revolução que preconizam que a revolução deve ser realizada por grupos, por células, conspiradoras, organizadas, secretas. Então, muitas das coisas que vocês vão observar na trajetória histórica das guerrilhas urbanas têm uma influência sutil do blanquismo. Certo? Então, em frente. O estopim dessa crise, que a gente está vendo toda a fermentação em torno dela, foi, em outubro de 1870, a notícia de que o governo de defesa nacional havia iniciado negociações com os prussianos. Ou seja, a rendição, a aceitação passiva da derrota francesa perante os prussianos gerou as condições para uma revolta popular, fermentou, fez explodir uma revolta popular. A tomada da prefeitura de Paris, do Hotel de Ville, e a formação desse comitê de segurança pública, chefiado pelo Blanquin, foi extremamente importante. Com uma série de negociações, o governo francês traiu alguns acordos que fez com a comuna, prendeu Blanquin, e a partir daí se gerou uma condição quase que inequívoca com a assinatura do Tratado de Paz em Frankfurt, em maio de 1871, gerando uma situação extrema de radicalização ainda maior da comuna. e aí uma série de ações foram tomadas. Adolphe Thier, que foi um dos negociadores do fim da guerra, tentou ainda desarmar Paris e tentar realizar uma série de negociações, mas houve uma recusa até mesmo dos próprios soldados a obedecer as ordens, ou seja, um estado de sublevação popular, inclusive atingindo oficiais das instituições, e esse conflito civil começa em março. então as condições elas começam a se radicalizar em março de 1871 com todas essas condições dadas nos últimos anos, da guerra, do cansaço com o segundo reinado, de Napoleão III, com todas as condições de pauperização da população, as pressões políticas sobre as organizações de trabalhadores. então aqui a gente tem uma mecânica do processo, percebem? Uma engrenagem ou um conjunto de engrenagens que começam a funcionar dentro de uma certa lógica que determinam o que a gente está chamando aqui da Comuna de Paris, desse processo revolucionário. Ok? Várias decisões são tomadas, como a abolição do recrutamento do exército permanente, a Guarda Nacional deveria ser a única força armada, então há um pequeno e sutil espectro de possibilidade antimilitar na Comuna, o que em larga medida ajuda a gente a compreender, por exemplo, como muitas vezes guerras civis lideradas por movimentos de esquerda ou conflitos levados a cabo por guerrilhas revolucionárias muitas vezes não têm interesse na formação de exércitos regulares, mas de milícias, de movimentos armados que não são necessariamente militares, porque haveria de haver aí naturalmente uma implicação de um legalismo conservador e reacionário implícito, que é uma longa discussão, até porque governos de esquerda também têm exércitos, mas essa é uma discussão implícita e importante para a gente falar no campo das esquerdas revolucionárias urbanas. A Comuna de Paris é isso, gente, ela é um paradigma de uma luta revolucionária urbana, de uma pequena guerra, de uma guerrilha, entenderam? Isso é muito importante vocês olharem, claro que vocês podem se aprofundar, mas sinteticamente isso é extremamente importante. as mulheres tiveram na Comuna de Paris um papel super importante, tanto na iniciação desse movimento quanto no governo da Comuna, embora houvesse uma questão de sufragio presente e fosse contundente, as mulheres não podiam votar na Comuna e não haviam mulheres eleitas. Agora, a gente deve olhar essas condições dentro do tempo histórico, tá, gente? Para a gente não ser anacrônico. Dentro do possível, as mulheres tiveram sim uma participação e o mais importante aqui, à luz de julgar ou não a Comuna de Paris é não silencial para todas as mulheres. A participação incluiu não só a construção de barricadas e cuidado com o combatente, mas a organização de frentes, de falanges, de movimentos feministas dentro da Comuna, tal qual aconteceu em 1848 e na Revolução Francesa. Havia uma crença já presente que a luta contra o patriarcado só poderia ser travada através de uma luta global contra o capitalismo. Então, essa associação de mulheres, esse movimento de mulheres exigia igualdade salarial, direito ao divórcio, direito à educação secular, vejamos só, a educação profissional para meninas, ou seja, existia uma questão de gênero sim presente na Comuna de Paris e foi muito importante. Exigia-se a distinção, o fim da distinção entre mulheres casadas e concubinas, entre filhos legítimos e ilegítimos e defendia-se a abolição da prostituição, o fechamento dos mesons de tolerância ou os bordéis, como a gente conhece. Então, o papel das mulheres foi superimportante na Comuna de Paris e não pode ser negligenciado. E como a Comuna não era anticlerical, mas ela avisava, tinha uma premissa que era a premissa de que a religião é um assunto de ordem privada, não público. Então, a Comuna teve uma relação hostil com a Igreja. Logo após a criação da Comuna em abril, ela votou um decreto acusando a Igreja Católica de cúmplice da monarquia, separando a Igreja e Estado, confiscando os fundos do Estado atribuídos à Igreja, confiscando propriedades de congregações religiosas e ordenando que escolas católicas cessassem o ensino religioso e se tornassem seculares. nas semanas seguintes, aproximadamente duas centenas de padres, freiras e monges, foram presos e mais de 20 igrejas foram fechadas ao público. Então, teve um momento que a coisa se tornou anticlerical, sim. Inclusive, no início de maio, alguns dos clubes políticos dentro da Comuna começaram a exigir a execução imediata do Jorge Darbois, que foi um arcebispo, que, de alguma forma, acabou pagando o pato e foi assassinado dentro do contexto executado pelos soldados da Comuna numa consequência da invasão que o exército regular causou. Então, infelizmente, essas coisas acontecem, sim, em processos revolucionários. O legado da Comuna é que muitos socialistas, comunistas, anarquistas, viram esse protótipo de uma sociedade libertada, de um movimento político urbano, capaz de, no contexto da Revolução Industrial, realizar uma revolta desse porte. Marx e Engels, Bakunin e, mais tarde, numa segunda geração do debate, Lenin, tentaram extrair importantes lições teóricas sobre a ideia de ditadura do proletariado, de enfraquecimento do Estado, na experiência que era limitada da Comuna. O próprio Marx escreveu a Guerra Civil em França nesse contexto, elogiando as conquistas e descrevendo-as justamente dessa forma, como um protótipo de governo revolucionário do futuro, em que justamente esses movimentos haviam conseguido cristalizar uma forma revolucionária capaz de se tornar, ainda que brevemente, viável. Olha o que o Marx escreveu, para mostrar o quanto ele é elogioso. a París dos Trabalhadores com sua Comuna será sempre celebrada como o precursor glorioso de uma nova sociedade. Seus mártires estão consagrados no grande coração da classe trabalhadora seus exterminadores, a história já pregou naquele peluruinho eterno do qual todas as orações de seus sacerdotes não servirão para redimidos, ou seja, Marx praguejou o exército francês e foi para valer. Certo, pessoal? Então, numa síntese, tá? A Comuna de Paris foi esse movimento, ela inspirou vários outros movimentos, em Moscou, em Budapeste, em Cantão, em Petrogrado, hoje São Petersburgo, em Xangai. Motivo de admiração, de uma certa mitologia no campo histórico, narrativo das esquerdas e, de certa forma, vista como algo a se temer, criando esse paradigma. Boa parte desses líderes, quando acabou a Comuna, quando ela foi invadida pelo exército, foram mandados para as colônias penais francesas. Então, isso vai fazer com que vocês que estão aqui no Amapá, se perguntem, teve gente vindo aqui pra perto? Não há registro. Há registro de gente sendo enviada para a Nova Caledônia. Os franceses adoram isso, né? De mandar o pessoal para longe, para se internar na casa do Caixa Prego. Aí, onde é que fica a Nova Caledônia? É perto do Amapá? É uma dessas ilhazinhas do Pacífico? Não. Eu vou mostrar para vocês onde é que fica a Nova Caledônia. Vocês estão vendo? Essas são as ilhazinhas. Tá bom? Onde é que ela fica? Meus amigos, minhas amigas, fica longe para chuchu. Fica do lado da Austrália, em cima da Nova Zelândia, logo abaixo do Papo Nova Guiné, Havanuato, Ilha Salomão, Figi, Samoa, Tonga, Tuvalu. Olha só. É do outro lado do mundo. Então, mandaram essa moçada lá para a casa do Caixa Prego. Olha a distância para a França. Isso no século XIX, Tinha avião, não. Não ainda. Meio longe, né? Pois é. Os franceses, quando queriam prender alguém politicamente, eles, opa, não ficavam de brincadeira, mandavam bem para longe e foi isso que fizeram com alguns revolucionários. Tinha uma colônia penitenciária aqui em Caiena? Tinha, mas para cá, a princípio, até onde se conhece a documentação explorada, não foi mandado ninguém. O pessoal ia mesmo para lá, para a Caledônia. Então, se alguém falasse na França, em 1870 e Blau, ia te mandar para Nova Caledônia, isso é uma má notícia. Tudo bem, pessoal? A gente volta daqui a pouquinho, na próxima sessão, com mais um conteúdo falando da mundialização das revoltas na segunda metade do século XIX, que é algo super legal, super importante e vocês vão gostar. Falou, pessoal. Grande abraço, obrigado pela atenção de vocês e tchau, tchau. e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.